ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Taxistas abrem mão da bandeira 2 no fim do ano para não perder corrida. Indígenas venezuelanos devem deixar abrigo provisório do coroado na Zona Leste. Polícia procura por criminosos que levaram 25 mil reais em equipamentos de igreja na Zona Sul de Manaus. Chuva derruba árvores e causa lagamentos nas ruas da capital. E Comissão Pastoral da Terra divulga dados sobre a violência no Estado e Boca do Acre lideram o número de conflitos agrários. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa tarde. A Comissão Pastoral da Terra divulgou hoje aqui em Manaus o atlas dos conflitos na Amazônia. No Amazonas são os municípios do sul do Estado, como Boca do Acre, que preocupam. Mas também existem famílias ameaçadas na região metropolitana de Manaus. Seu Benedito foi obrigado a deixar a casa onde vivia em Rio Preto da Eva. Ele era ameaçado por grandes madeireiros da região. Quando eles foram queimar minha casa, a polícia me botou sentado no banco e disse Olha, como o senhor desobedeceu a lei, o senhor não saiu do terreno, agora a juíza mandou um documento com autoridade para nós queimarmos sua casa. São muitos casos parecidos com o dele, que estão reunidos nesse documento. É um atlas dos conflitos na Amazônia Legal. Maranhão lidera a lista dos nove estados com maior número de registros. O Amazonas aparece em sétimo, mas isso também é ruim. O conflito está muito acerrado aqui no Amazonas, principalmente em torno de Manaus. Presidente Figueiredo e Boca do Acre são os municípios com maior número de conflitos. A maioria dos casos está ligada à disputa de terras. O documento foi lançado hoje aqui em Manaus. Na lista de pessoas ameaçadas de morte, estão religiosos que trabalham na Amazônia. O pessoal do latifúndio, o pessoal do guireiro, são pessoas que não têm estupos. A lei deles é a bala, né? E quando se sentem ameaçados, eles reagem. Quase 80% das mortes no campo registradas no país acontecem na Amazônia. Novos conflitos surgem todos os anos e outros já duram décadas. Há um processo do capital que avança para a Amazônia e é ocupando esses espaços que tinham os habitantes nativos, as populações tradicionais que estavam aqui. E elas acabam ocupando esses espaços que o capital tem interesse. E aí o capital tem que usar da violência e da força para retirar essas famílias daí para poder fazer a exploração que desinteressa. O documento deve ajudar as autoridades a definir ações que diminuam os conflitos na região amazônica. Os taxistas abriram mão da bandeira 2 esse fim de ano. As corridas de dezembro devem continuar sendo cobradas na bandeira 1, que é para concorrer com os preços dos aplicativos de transporte. Fernando é um dos taxistas que vão rodar com a bandeira 1 no fim deste ano e corre o risco de ficar sem o décimo terceiro. Para que os clientes continuem fazendo o serviço com o táxi, porque sabemos que temos uma concorrência imensa com os aplicativos e a maioria dos colegas está decidindo por isso, porque sabemos da dificuldade até com a crise que está no momento e precisamos fazer também uma parte para que a população também seja beneficiada pelo taxista também. A bandeira 1 é R$ 2,60 por cada quilômetro rodado e a 2, R$ 3,45, quase 30% mais cara. Mas a lei 2088 determina que no mês de dezembro os taxistas rodem só na bandeira 2. Seria o décimo terceiro. Mas este ano a situação é bem diferente. Aqui na capital, mais de 7 mil taxistas rodam pela cidade e pelo menos 30% deles devem trabalhar com a bandeira 1 no mês de dezembro. Difícil, né? A gente vai perder bastante. Mas em compensação, a nossa associação, a Unicaba, ela adiriu na última reunião entre o grupo, quem ia rodar e quem não ia. A maioria optou pela bandeira 1. Crise que imperou toda essa questão, a questão da clandestinidade, o transporte que está rodando com carro particular, isso tudo afetou a categoria. Então a categoria opinou para ver, porque o taxista todo dezembro, que é a bandeira 2, é o décimo terceiro dele. Quem optar por rodar com a bandeira 1 será identificado com esse adesivo e poderá trabalhar de segunda a sexta até às 10 da noite. Já a cobrança da bandeira 2 para estes taxistas continua depois das 10, nos fins de semana e nos feriados. Um acidente de trânsito deixou o motociclista ferido hoje à tarde na estrada da Ponta Negra, zona oeste da capital. A moto da vítima pegou fogo. Motoristas que passavam ontem à noite pela avenida Coronel Teixeira filmaram a motocicleta em chamas. O acidente foi no sentido centro-bairro, bem em frente a uma área militar do Exército. Segundo a PM, um homem identificado como Rodrigo Araújo Dantas trafegava em alta velocidade e colidiu com um carro de passeio. A vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro 28 de agosto e, segundo a família, passa bem. Ainda na noite de ontem, uma perseguição policial a dois suspeitos de tráfico de drogas na área do Cidade de Deus, Zona Norte, terminou com um adolescente de 14 anos morto. Segundo a polícia, os dois rapazes vinham em alta velocidade. A intenção deles era ter acesso à Avenida Grande Circular 2, mas perderam o controle da motocicleta e caíram bem aqui nesse barranco. Quem pilotava a motocicleta era o adolescente Gabriel Lima da Silva, que morreu na hora. O comparsa dele, o Endel Amorim de Almeida, foi preso com 120 porções de pasta base de cocaína. Ele foi levado para o 15º Distrito Integrado de Polícia, onde prestou depoimento. Só corrigindo o primeiro acidente lá na estrada da Ponta Negra, foi na madrugada de hoje e não hoje pela manhã, como eu falei anteriormente. Daqui a pouco a gente mostra os estragos da chuva, que causou assim muitos transtornos nessa quinta-feira. E esse também é um dos destaques do Jornal Em Tempo Impresso de amanhã. Confira. Leia amanhã no Em Tempo. Corpo encontrado no Distrito Industrial. Temporal tropical provoca estragos aqui na capital. Ladrões roubam 25 mil reais de igreja no morro. Governadores do Amazonas e de Rondônia fecham acordo pela Amazônia. Daqui a pouco o polícia investiga furto em Igreja Católica no Morro da Liberdade. Indígenas venezuelanos vão deixar abrigo no coroado. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto